é, demorou né, demorou pra cair internet já tá, é, tá chovendo, começou a chover né, começou a chover, aí é foda ai, ai, é, então Essa internet aqui é zoada no seco, no molhado. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Deixa eu tirar isso aqui, vai, tá pesando muito, o jogo já não tá correndo bem. Ainda com aquele troço ligado, fica pior ainda. Mano, o meu mouse, ele tá interferindo na câmera, eu tenho que desligar ele. E olha que eu deixo ele virado pra cima, justamente pra não acontecer isso. Esse negócio do headset no pescoço é bem recente aqui, Edu. Um pouco antes de você conhecer aqui o canal, foi que eu comecei com isso. Na época do Code Verônica ainda era no ouvido. É, não, na maioria do tempo foi. Chegou numa era diferente, Edu. Nossa, eu preciso muito trocar de headset, viu? Nossa, precisaria tanto, tanto de um microfone, meu Deus do céu. O desse fone aqui é muito ruim. E aí 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 Mano, eu não consigo, tá muito lento, velho. Tá muito lento, eu não consigo ver direito. E aí E aí E aí Caralho, muito ruim. Tá muito bom. E aí Nossa, mano, a explosão tá lá atrás de mim. Como assim? Mano, o cu, caralho Porra, mano Bagulho insuportável, velho Porra, muito chato, cara Muito chato Não, atirei Tava pesando muito Tava deixando mais lenta a luta Já tava atrapalhando já pra caralho Não tinha porra nenhuma Aqui, ó, matei essa merda E deu nada Tava legal, tava legal Pena que, né Só dá pra deixar aqueles efeitos com jogo leve Com Elden Ring não dá, não Não dá pra deixar aqueles efeitos com jogo leve Não dá pra deixar aqueles efeitos com jogo leve Não, é, é, não, requer mais, requer mais de VATMUN É mais pesado É, o milagre tá rodando Eu só tô rodando porque eu travei o FPS, né A 30 aí Aí ele funciona Mas você vê que tem partes que É, 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 é sofrido É sofrido E não dá pra ter o luxo de Ficar com outras coisas ao mesmo tempo, não Por isso que eu tirei o Sailor Opa, é isso aí de VATMUNKAR, ó Obrigadão pela presença, mano Que bom que Que bom que eu pude ajudar aí, mano Fico feliz Muito bom, mano Muito bom Valeu aí Bom Boa jogatina aí, cara Bom pub Aproveite bem, cara Vamos ver Peraí É, eu tô, tô perdidão, hein Tô perdidão Não sei o que eu faço aqui nesse lugar Não sei o que que eu faço Não sei o que O que que se passa Vixe Estranho, estranho Isso Deixa eu ver aqui Tem que olhar melhor Eu certamente deixei passar alguma coisa aqui O level design desse jogo Ele não é óbvio Tipo Ah, não É uma réptica Você pega e vai Não, ele é cheio de Cheio de coisa escondida Meio secreta Assim, meio obscura Tipo ali, ó Bem aqui em cima da minha cabeça Tem um item, ó Numa cadeira Não sei como é que chega ali Por exemplo Por exemplo Cheio de Getty, getty, getty Esse jogo é metido É os getty, getty Tem um lugar que faz tempo que eu não vou Vai lá, Aurício Vai lá, cara Eu vou dar uma olhada O Edu, o Edu, o Edu é um cara ligeiro nas piadas Puxa Não, você saiu, pernice Ah não, assim É que ele Isso que é o lance Ele é um mundo aberto mesmo Tipo, quando você tá lá no world map Ele é um mundo aberto mesmo Tipo No geral assim, Derek Mas ele mistura, né Ele tem um mundo aberto E tem as áreas que são fechadas, né Tipo, umas dungeons, assim Tipo, o Zelda Ele é tipo o último Zelda Breath of the Wild É tipo, um mundão aberto E com as áreas lá fechadas Que você tem os puzzles Enfim, várias coisas, né Aqui é o foco no combate, claro E mesmo essas áreas fechadas Elas são gigantes, mano Nossa senhora, cara Isso aqui, ó Nem parece tão grande É imensa essa merda Dá até agonia de tão grande que é O cara começa a defender No meio do meio ataque Tá certo Não, 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 não É, as áreas subterrâneas Nossa senhora É, tem um Dark Souls 3 lá Só nas áreas subterrâneas Maior ainda Quando a gente compara As áreas do Elden Com áreas de Dark Souls Nossa Ah, é ali, ó Aquele lugar que eu tava falando É aqui Uh Uh, abafa Jesus Logo o minério mais bolado Ah, né Nossa Fácil Fácil, viu Edu Drangleic é pequeno, mano É bem fácil Ah, dava pra subir aqui De boa Eu acho Drangleic é Norlondo Nem compara Como é que é o Elden? Capotastes? Capotei muito aqui já, cara Tô sempre capotando Vivo no capote Vivo na tristeza É, voltou e... E tá louco, né Tá indo pra cima e pra baixo Até, né Dropando Tá uma loucura Vamos continuar Capotando um pouquinho Ainda, Wade Ah Olha ali Pode ser um caminho É, não Por aqui não dava pra ir mesmo Não Ok Ah, sim Ah, provavelmente 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 pega Got, sim Até pelo hype E tudo mais, né Se o Sekiro pegou Por que que esse aqui Não pegaria? Ah, mas não tem nada ali Eu não sei vocês Mas eu não ligo muito Eita, porra Eu não sei vocês Mas eu não ligo muito Pra esse negócio de... Mano, tá zoando? Ah, não Aquilo ali é de um inimigo Que caiu Eu não ligo muito Pra esse negócio de Got The Game Awards E tal Eu assisti uma vez E depois Fiquei de boas Para esse negócio Tchau O que é isso? É... É, tipo, eu como... É, não... É, toda premiação é isso, né, Edu? Impressionante, né, cara? O pessoal... O pessoal leva muito... Leva muito a sério essas coisas, né? Ano passado, qual que foi? Foi o Last of Us, né? É... É que eu nunca... Eu nunca fico, tipo, pensando, assim, quando sai a lista dos indicados e tal, nossa, esse deveria, esse não deveria estar, não sei o quê, eu falo, ah, ok, de boa. Ano passado... Ah, é verdade! Não, desculpa, eu tava confundindo com 2020, ano passado foi 2021, né? Foi o Stake 2, né? It's Stake 2. Pode crer, pode crer. Last of Us foi 2020. Tô perdido no espaço-tempo. Tô perdido no espaço-tempo. Tô perdido no espaço-tempo. Ah, tá, ok. Nossa... Não, peraí. Nossa, mano, eu achei que eu tava em outra fogueira aqui, eu vi essa escada aqui e gelei. Caralho, eu não sabia que o Overwatch tinha ganhado. Ah, eu acho que ele ganhou muito pelo hype da época, né? Nossa, mano, no ano de Overwatch foi só Overwatch, só se falava disso, mano. Foi incrível, mano. A Blizzard realmente conseguiu ali criar um fenômeno. Hoje em dia tá... As moscas, né? Mas... Na época... É nóis, não, é, 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 é... E aí é putaria mesmo, mano. Mas eu levo mais na zoeira, tá ligado? Eu levo mais na zoeira. Então aí a gente acabou de definir o Overwatch. Melhor que Uncharted 4. Opa, o Doug. É o Doug. Não achou que Delo merecia ter ganhado, não, Doug? Quem foi o Got pra você naquele ano? Foi o Ghost, né? O Optus Shima, né? Acho que eu lembro de você ter falado isso. Opa! Se enganado, não estou. É, aí, ó. Tá aí, tá aí um joguinho que eu quero jogar depois. Um dia. É, eu não joguei, então, pra mim, eu era o Last of Us naquele ano mesmo. Apesar que o Last of Us foi no mesmo ano do Hades, né? É, o Hades também. Sei não, viu? Não sei se o Last of Us tanko o Hades também, não. Eu até acho que sim, mas olha, é apertado, viu? Melhor gráfico do Play 4? Eu não sei, eu acho que não, Edu. Last of Us ganha. Sabe por quê? Eu acho que o Last of Us tem gráfico mais bonito? É que depende, né? É que aí a gente tá entrando numa questão um pouco de opinião e nem tanto técnica, né? E eu acho que nem é possível falar tecnicamente qual que é o mais bonito. Mas é que eu acho que o Ghost of Tsushima, ele é artisticamente, valoriza muito o tipo de jogo, né? Ele é um jogo mais de fantasia e tal, então ele tem toda aquela coisa com a natureza, com as árvores, aquela coisa toda. Ele é artisticamente, ele é feito pra ser bonito, né? O Last of Us, ele é ao contrário, né? Ele é todo... Ele se passa num... O setting dele é todo detonado, né? É cidade destruída, é tudo tomado pela natureza, aquela coisa quebrada, né? É tipo um pós-apocalíptico, né? Então você olha o Ghost of Tsushima e você fala Caralho, esse jogo é incrível, mas é tudo bonito, é tudo feito pra ser lindo, né? Enquanto que o Last of Us é o contrário, né? E tecnicamente falando, né? Em termos de tecnologia, naquela geração nada se compara ao Last of Us, isso sem dúvida. O The Law é estilo realista, é, não, ele é, ele é. Realista até demais, né? Até que tem gente que reclama, que queria que fosse meio cartunizado, assim, a cara dos personagens, por exemplo. Igual é no primeiro, né? Mas o... Eu não acho a história do Last of Us fraca, não, Doug. Eu gosto. Gosto. Eu acho que a do 1 é melhor. Mas eu fiquei... Eu acho que eu fiquei muito mais tempo refletindo sobre o Last of Us 2 do que sobre o 1. Ela não é tão original quanto a do primeiro, né? É uma história que você já viu por aí várias vezes, né? Que a gente já tá meio que acostumado, né? Não é tão única, né? Expressões faciais... É, não. Isso é a expertise da Naury Dog, né? Desde o Uncharted, né? Eles são mestres absolutos e questionáveis nisso. Não existe concorrência no nível que a Naury Dog faz essas coisas. Mas sim, Edu, eu zerei o 2 em live, sim. Foi bem legal, inclusive. O 1 e o 2 eu zerei em live. O mais legal do jogo é a Tina e o japonês. Os únicos sensatos. Não, de sensato, sem dúvida. Mas pra mim, a Abby... Pra mim, a Abby e o Leve são, tipo... O jogo é deles, tá ligado? Tipo, os outros tão lá só pra ser... Porque precisa ter outros personagens, mas, tipo... A Abby é o nome do meu Wi-Fi aqui, então... Eu sou completamente apaixonado. Eu acho ela uma personagem incrível em todos os níveis. Eu acho que a Tina e o... E o Japa lá, que eu esqueci o nome... Eles são muito bonzinhos, tá ligado? Eles são, tipo... Caricaturas de personagens... Não que isso é ruim ser bonzinho, obviamente, né? Mas eu acho que eles são personagens que são muito monotemáticos, né? Tipo, eles são bonzinhos e compreensíveis demais, tá ligado? Tipo, um ser humano normalmente não é daquele jeito. Eu acho que a Abby, principalmente, né? Ela é uma personagem... É a mais humana que tem ali, né? Ela consegue ser todos os extremos numa personagem só. E o arco dela... Do que ela começa e do que ela termina... É brilhante demais, velho. É muito foda. Muito foda. Assim, Derek, eu zerei até o 1. 1 e 2 aqui. Foi mais ou menos no mesmo mês ali que eu zerei os dois aqui em live. Capcom Stadium tá dando Street 2 de graça, né? Esse... Opa, depois eu vou pegar aqui, depois da live, hein? Serviço de Utilidade Pública, adora isso aí, ó. A Ellie me deu ranço. Não, também. Não, a Ellie é insuportável. Não, a Ellie é nojenta, né? Eu tenho... É que eu esqueço das coisas. Eu tenho que rever lá, quando eu tava jogando, as minhas opiniões... Sobre a Ellie pra... Pra poder desenvolver melhor. Mas, nossa... Porque enquanto vai jogando, eu vou lembrando melhor, né? Como eu não tenho as coisas todas na minha cabeça ainda. Mas, nossa, ela é detestável no jogo inteiro. Sim, no 1 ela era bem melhor. Sem dúvida. É, nossa... É louco, né, Doug? Imaginar o que era a Ellie do Left Behind e ver ela no 2, né? Caralho. Mas é isso, né? Pessoas mudam, né, mano? Eu acho que nesse sentido, tipo, por mais que a gente não goste dela... Isso acontece às vezes, né? As pessoas crescem e as experiências moldam as vidas delas, né? E, tipo... A pessoa se torna uma coisa completamente diferente do que ela era... Na adolescência, na infância, coisa do tipo, né? Isso é muito... Isso é muito comum, né? Carina continua sendo o jogo mais bem premiado. É... É, jogão até hoje, né? Inclusive, Edu, eu tenho... Eu tô com o... A versão do 3DS aqui, com a tradução, já tá mó cara aqui pra mim jogar. Mas eu ainda não joguei nenhum Zeldin Live, eu ainda tô guardando ainda. Ah, ficou escrotando, né? Ficou, ficou... Eu até gosto do drama deles ali e tal no jogo, mas realmente é difícil... Difícil... Engolir a Ellie, a maior parte do jogo. O Ocarina, Ocarina of Time, se eu não me engano, foi o primeiro jogo que teve o famoso 4040 da Famitsu lá, não foi? Agora que o Edu falou isso aí, veio essa coisa na minha cabeça. Ah, mano, caralho, eu não sei o que tem que fazer nesse lugar. Ah, você já jogou, mas não chega a zerar, Edu, o Carina. Bom jogo, bom jogo. Se você coloca uma câmera moderna nele, rapaz, de controlar com os dois analógicos, olha... Acho que ganha do Breath of the Wild, viu? É o único problema daquele jogo. Mas o pessoal odeia a fase da água, lá. Ô, Doug, o que tem que fazer nessa área aqui, mano? Pra onde eu tenho que ir pra avançar aqui? Eu tô perdidão, mano. Não sei mais o que fazer da minha vida. É, cara, o pessoal sonhou muito com o remake de Ocarina of Time. Mas aí, quando eles lançaram a versão do 3DS, meio que... Já era, né? Aquilo lá é um remake, né? Praticamente. É, aqui é o Fael, é. Eu avancei aqui, matei uma planta ali, que dropa aquelas sementes de... Semente dourada. Tem um buraco ali, mas eu não consigo. Eu não sei pra onde que tem que ir. Tem que descer. Momento eição, então tá certo. Só que... O lugar... Porque ali dá pra ver claramente que é um... Eita, não trava não, jogo. Porque ali dá pra ver claramente que é um lugar, mas... Porra, mano. Para com isso aí, jogo. Olha essas coisas renderizando lá embaixo. Já estamos pra caralho, hein? É a arena do boss? Ok, vou voltar lá. Ah, tá, não. Lá embaixo é a arena do boss, você diz, né? Ah, ok. É, mas como é que... Mano. Foda. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano, eu não tinha visto, cara. Eu não tinha visto. Não tinha visto. Como é que é? Bosco. Caralho, mano. O Horício tá com fetiche de ver eu jogar com esse chefe, mano. Meu Deus. Quero só ver, hein? Quero só ver. Até bem que tem supressão de ruído. É, que pena, né? Que pena que eu queria estourar o tímpano de vocês aí com a minha raiva. Vou matar de primeiro esse chefe, hein, Emerson? Pode clipar aí, ó. Pode clipar aí, ó. Mas vocês só vão clipar se eu perder, né? Se eu ganhar, ninguém clipa porra nenhuma aqui, né? Caralho, mano. Caralho, mano. Aí, ó. Tá bom, quando chegar lá, quando chegar lá, eu vou falar. Vou calar todos vocês, seus descrentes. Quero que seja logo agora, mano. Já tá demorando demais esse chefe, já. Caralho, ô, mano. Essa porta. Eu tô aqui há duas horas andando que nem um retardado nesse lugar, mano. Não vou precisar, não, Emerson. Que recurso, mano. Vai ser, vai ser eu e ela sem sumo, sem nada, mano. Esse chefe não vai dar nem pro cheiro. É ali, já? Vou mostrar pra você. Pode mostrar. Deixa eu ver. Caralho, nossa. Eu nem acredito que finalmente eu tô vendo uma área nova aqui nessa parte. Uma alívio aos olhos. Quebrarei. Será que dá pra pular ali, hein? Será que eu ainda consigo chegar hoje lá? Porque se você libera uma parte nova nesse jogo, é tipo, 20 horas de jogo. Então, vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano, então você já sabia desse chefe antes de eu começar a jogar o jogo, mano. Caralho. 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 Eu acho que eu já sei o que que é, Emerson. Acho que eu já sei o que que é. Eu acho que é a menina lá, a Milena, ela vai ressuscitar e aí ela vai me atacar ali. Então eu tava certo desde o começo. Tava certo desde o começo, mano. Então ela era traíra mesmo. Agora o Doug dá um follow. Certeza, mano. Certeza. Desvendei. Todos os mistérios de Elden Ring agora. Ó! Mestre do pulo aqui, pensa. Pulo inútil. Não levava pra lugar nenhum essa merda. Pena. Né? Que o Oricio falou que eu já conheço o tal chefe poderoso aí, né? Aí eu falei, né? Ah, é certeza que é a Milena lá, né? Ela vai ressuscitar da morte dela. Pra me atacar, né? A minha previsão... Desde o começo tava certo. Nunca erro. O amor do Doug pela Milena é muito bom, mano. É o amor platônico, é? Não, é muito, mano. Olha lá, tá vendo? Ele fica até puto que eu falo o nome dela errado, mano. Ah, mano, a Milena é muito melhor, cara. Porra. É brasileiro, mano. É brasileiro. A gente é Brasil. E aí Não, eu não matei ninguém não, eu não matei ninguém não, é ela que se matou. Eu nem pedi. Ela disse lá que era para me ajudar, não sei o que. Você é o Lorde, você é isso, é que eu falo, fia, faz seus bagulho aí, faz seus peão aí, não me envolve não, você quer morrer aí, vazar o seu. Tô de boa aqui. Caralho, cavaleiro chato. A porra não tome Stagger nem fudendo, ainda se cura todo, eita, jogo desgraçado. O chefe é um maldito mesmo, porque olha os bonecos da área, mano. O Paulisteis tá no sotaque, né? É... Né, né Edu? Não nega, né mano? Porra meu, acerta o ataque aí, cara. Essa área é gigante também, né? Já me fudi, já. Verde, amarelo, azul e branco. O inimigo ficou bugado ali. Caralho, não existe eletricista competente em São Paulo, mano. Tá aí, ó. Um salve aí pra todos os eletricistas de São Paulo. Tchau, tchau, tchau. Caraca, mano. Onde seu amigo mora, velho? O negócio tá feio, mano. Tá feio pra ele, hein? Não é por nada não, Edu, mas olha... Arma pelona, mano. Não sei da onde que essa porra é arma pelona, mano. O cara é a maior bucha, mano. Aí! Pela ação, é. Vamos lá. O cara se cura, mano. Aí, ó. Aí, a apelação do backstab dela. Aquele cara era bucha, mano. Qualquer arma que eu tenho, eu mataria ele com um hit de backstab. Esse cavaleiro aí é tenso. E aí, ó. É uma boa definição, cara. É um cavaleiro Lothric bolado. Tipo, ai, cacete. É um cavaleiro de Lothric com um quadruplo de HP e de defesa. E com o Estus que enche a cura toda, a vida toda. Ah, mano, pena que eu não consegui dar backstab. Calma aí, ó. Isso aqui eu acho que dá mais nesses caras. É aí, 1560. Aquilo lá é uma Great Sword. Não! Onde está buceta aqui? Ah, nossa, é muito ruim. Não! Não se cura, não! Bom, o primeiro chefe da área é derrotado já. Agora, agora... Agora faltam os chefes principais. Não sei, não sei. Eu vou voltar lá pra ver. Não, 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 não. Não, não, não. Mano, eu tenho que usar meu modo mais escroto e ainda assim eu tenho que fazer isso três vezes. Eita, caralho. Eita, caralho. Ah, ele não droppou item não, ou eu peguei. A live caiu, Edu, a live caiu. Por isso que tá pouco tempo aí no uptime. Ah, não, não, de Boris, de gosto. O legal desse jogo é que quando o inimigo droppa inimigo, quando o inimigo droppa inimigo, quando o inimigo droppa item, quando você mata ele estoura, tipo uns brilhozinhos assim, tipo, que nem nesse cara não estourou, então eu já sabia que não ia droppar. Criar, vamos ver se nesse aqui consigo fazer. Ah lá, não vai droppar também. Ah, esse vai, ó, viu? Ah, esse aqui não. Isso é mó útil. É, mano, o Pinduca aí cresceu, mano. Barbudão. Tatuado. De um dia pro outro, você vê como as crianças crescem rápido. Nossa, mano. Esses cavaleiros realmente são... Infernais. É, mano, cuidado aí, mano. É o... Que nem o Doug falou, né? O comedor de casada, o... O Pinduca. E aí ele realmente assumiu essa identidade aí. É, Derek, você foi um dos únicos que reparou no Pinduca, mano. E aí ele realmente assumiu essa identidade aí. Porra, vai ser osso enfrentar todos esses caras aqui, hein? E aí ele... Só que aí agora, né, o Pinduka, ele percebeu que aquela aparência lá dele não ia ser o suficiente, né? Aí ele teve que, né, fazer o estilo metal, ou que nem o cara lá, o Detonator, falou METAL! Que merda, que animação. Bom, tomei no cu, né? Tomei no cu. Tomei três desses, três! Sorte é que essa magia é boa contra eles. É, esses caras... Os comedores de casada sempre metem essa, né? Eles nunca sabem. Esse negócio segue. Mó rolê, vou ter que... E aí ainda tem coisa pra explorar aqui, nessas partes aéreas aqui, mas eu vou deixar pra depois. Depois eu venho aqui. Nessas partes altas. E aí? O que é isso? 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 Tem que dar essa sensação mesmo, Emerson. Isso aí é uma coisa que... Eu não vi ninguém da Fron falando isso, mas o pessoal da Platinum, né? É... Eles dizendo assim como... Quando você vai criar um combate, alguma coisa assim, um jogo, você tem que... Certas coisas que são simples, mas você tem que fazer de um jeito que dê uma satisfação pra quem tá jogando, pra pessoa sentir que vale a pena fazer aquilo, além do... Além do óbvio, que é o efeito em si. Então, tipo, esse som que faz, a animação do cara fincando a espada e soltando com tudo, assim, tipo... Tudo isso é parte do que eles querem passar da experiência daquilo, né? E eu acho que a ideia aqui é mais ou menos essa mesmo, né? Tipo, não é um bagulho só pra ser brutal, é pra gente realmente sentir que aquilo ali é forte, tá ligado? É bacana, é bacana. É bacana, é bacana. A Platinum, no passado, até que teve uma experiência com isso... Como assim, como assim, ô Derick? Não, 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 não! Pega, 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 pega! É, Edu, sem dúvida, mano. Depois que terminar isso aqui, o foco vai ser o Reminente lá, cara. Mas aí eu vou poder jogar outros jogos também, né? Vai liberar uma gama de jogos absurda quando eu terminar o Elden Ring. Ah, sim, sim. Não, sem dúvida, sem dúvida, Derick. É muito da... Do jeito de jogo que eles gostam de fazer mesmo, né? Desde o God Hand e tudo mais. Não era exatamente Platinum, né? Mas enfim... Grande parte do estúdio, né? O Camilla lá, aquela turma toda... Bom, ok, já tô preso de novo. Já não sei pra onde tem que ir. Lords of the Fallen. Não, não. Esse aí, esse aí ainda... Ainda vai demorar um pouquinho, Doug. Mas não, não tá... Não tá abandonado, não, viu? Fica tranquilo. Seu investimento não foi em vão, Doug. É que depois de passar tanta raiva... Muita felicidade também com esse jogo, né? Mas muita raiva. Eu não vou pro Lords of the Fallen logo de cara, não. Não tem saúde mental que aguente. O Shinobi, não é? É outro também, né? É outro também que... Não sei se é o Tanko, não. Vem cá. Vem cá. O Shinobi do dois... É, não. Eu jogo Shinobi do dois, se for com todos os cheats, tá ligado? Tô de matar com Hit. Aí eu vou jogar felizão. O rei do Shinobido Com o mod do urso, é Aquele urso foi foda Um dos melhores momentos Caralho, ô Derek, mano Você, mano, genial, cara Eu passei raiva lá com o Shinobido, mas Porra, gerou o momento do urso, mano Histórico Tem um urso jogável no Shinobido Do PSP? Puta que eu parei Olha aí, ó É disso que eu preciso na minha vida Roupas do viajante Passei Passei, Edu, eu não gostei muito, não Não gostei daquele jogo Ah, é É ali? É ali já? Naquela fumaça? Bom, já esperava, né? Deixa eu só ver o que tem por aqui Ah, o maldito elevador Finalmente Dois anos depois Por que que tem esse elevador aqui especificamente? Eu não sei, né? Mas enfim Tinha uma portinha aberta ali, hein? Eu vi, hein? Ah, não era só impressão minha, meu Esse elevador não tá aqui à toa Tem um caminho secreto nele aqui Certeza Esse jogo não me engana, não Enfim, foda-se Vamos lá, vai Já que vocês estão tão ansiosas aí Não vou esperar mais, não Só que dá pra bater? Não Bom, pelo menos Bom, é Já dá pra ver que é difícil Porque colocou uma fogueira bem na frente, né? Bom, calma aí Vamos lá Vamos ver qual que é o setup aqui Deixa eu tirar essa bosta Vou ficar com 11,3 Deixa eu só Deixa eu só Vou no banheiro E aí quando eu voltar Eu vou falar Que vocês vão clipar O que vai acontecer Já volto Eu vou ficar com 11,3 Eu vou ficar com 11,3 Como é que é? Eita porra Eu não acendi a fogueira? Não, tinha acendido sim Caralho mano, vocês querem me matar E aí eu tava com 200k aqui Ah, essa 50 mil aí Ah, não vou precisar que eu vou matar de primeira, né? Então Então, ó Aqui, nesse momento Vou enfrentar esse chefe que tá aqui na frente Eu não sei qual que é Dizem aí no chat Que eu não vou matar de primeira Mas eu afirmo aqui Matarei de primeira Não vai... Tô com 50 mil almas Não ligo Porque não perderei Pode clipar Eita, tem filminho É agora a hora da Milena É agora a hora que ela ressuscita O filme é pra poder valorizar minha vitória Ih, uma... Uma ruiva Aí, ó Não falei a ela mesmo Ela tá com a cara zoada Ela não tem braço? Guerreira invicta O único time invicta que eu conheço é o Arsenal De 2003, mano Ela não chega nem aos pés Minha flesha foi desculpa E minha sangue Roteu Corpo depois corpo Deixou no meu tempo Como eu esperava Seu retorno Você não sabe O que você tá lidando Minha filha Escute minhas palavras Eu sou Milenia Milenia Espada de Miquela? Como assim? É, quase acertei Eu achei que era a Milena lá Ah, eu acertei o nome dela, né É Milenia Eu tava falando Milena Mas eu tava falando de outra personagem Eu nem vi o que ela falou ali Fiquei devagando aqui Eita, ô Não tava pronto ainda, caralho Eu sou Milenia Não foi de primeira Mas vai ser de segunda Eu só deixei ela sentir o gosto da vitória por um tempo Agora Agora a gente dá um trato nela De verdade Ela é a mina da capa, né É a mina da capa do jogo, né Ter esse capacete aí Ah, ele devia ter rolado pra frente Fiat velha Vai sempre de segunda Isso aqui é uma Ferrari O Derek Só vai de segunda Ela só vai de segunda quando ela quer É que normalmente eu mato de primeira, né, mano Aí, tipo Tem que dar esse gostinho Pra vocês, né Ah, não Calma, Maurício Não, não Não dá spoiler não, velho Calma Deixa eu descobrir os bagulho de boa aqui Tá tranquilo Tá tranquilo É, agora eu já sei que ela tem isso Agora Já é uma coisa a menos Que eu vou apreciar na luta Segura aí, gente Segura aí Não, não Não chegou a estragar, não É que agora Agora quando eu vejo Não vai ser mais surpresa, né É, né É, agora clipe, né Caralho, vocês são foda, mano É rápido, é rápido, é rápido, mano Ô, mas que porra é Esse ataque que me mata com hit, mano Isso aí é pai, hein Tô com 40 de vida, hein Não tô chorando, mano Tô de boas, cara A tal da guerreira invicta aí Que vai chorar daqui a pouco Eu tô suave A lutadora invencível aí Agora, agora Agora deu pra ver ali Ela sugando a minha vida Eu contava Conforme ela foi batendo Conforme ela foi batendo Foi ficando vermelhinho Puxando, né Mano Vocês Vocês fazem muita pressão, mano Cego invencível, né Mas é que é injusto, né É injusto porque Se eu matar ela Eu só posso lutar uma vez A gente não pode, tipo Ficar empatado, né É zoado isso aí Mata você tem que tomar um hit, mano Eu tô fazendo É só É só É só É só espetáculo Isso aqui É daqueles Boss roubada Que tem que decorar É, não É, por enquanto Eu tô só Indo aqui De boas Mas daqui a pouco Eu vou ter que começar Prestar atenção De verdade, né Agora falando sério Mesmo Tipo Porque tem muitos Movimentos, né Eu tenho muito ataque Então 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 tem dessas, né É óbvio que eu não consegui ver todos Acabou A luta acabou de começar Não, eu não decorei nem esses aí Nem esses que ela já fez Eu ainda decorei Quanto mais ser os outros ainda Que ela vai fazer A foda é isso, né Ela curou todo o dano que eu dei ali Vou ter que tentar com armas diferentes Ao longo da luta Mas primeiro eu vou ir tentando na minha mesmo Depois eu vou em outras E aí E aí Caralho Ah, mas tá vendo? Ela é diferente daquele outro chefe lá. Aquele chefe só ficava lá. Batendo, 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 batendo. Ela, pelo menos, tipo, ela para, né? Tipo, é uma luta que... Que existe, né? Aquela luta lá praticamente não existia. É verdade. Ainda tem as outras mecânicas, né? Depois eu posso chamar o Faquinha. Posso chamar o... O... O Mímico. Não, não manjo, Doug. Não manjo. Faça ideia. Sério, isso? Caraca, velho. Mas é NPC? Ah... Ah, então não dá para me chamar. Ao menos se desse também, né? Não ia ter graça isso. O Mímico. Então... Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, é pelo desafio, mas é pelo desafio de mostrar que consegue fazer alguma coisa, né? Realmente. Bom, o Doug acha esse aqui o melhor chefe do jogo, né? Ele tinha comentado lá, que tava aqui nessa área. É uma batalha satisfatória quando ganha? Vamos ver. Do Gael é. Vamos ver se essa aqui é também. Tchau. 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 Deixa eu testar com essa katana aqui agora. Vamos lá. Essa aí foi bem melhor Ah é Quando você for jogar Eu acho que esse tipo de chefe Eu acho que Ver a luta Não ajuda, sabe Não tem Tipo, você pode ver um mestre jogando O cara faz, tipo Replicar o que alguém que ganhou Fez É muito de você acertar, tá ligado Seja lá o que for que você tem Eu acho que é mais ou menos isso Mas, né Nossa, essa aqui é muito melhor Blade of Mikla Mikla É assim que se fala O... Coisa Mikla Bom, acho que já dá pra decidir Que essa aqui é a espada principal Pra essa luta, né Eu tenho a Moonlight também Agora eu posso par ela no mais 10 Devia ter feito isso Antes de vir aqui Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Tanto aqui Eu acho que Eu acho que Qualquer Mulho É Que É É Que Não! Apertei e botou errado! A roupa dela é estilosa. Todos os streets? 1943? Qual que é isso aí? Ah, tá! Caralho! Sim, sim, sei qual é. Eu conheci a mais pelo 1944, mas eu não achei que você estivesse falando dele mesmo, Doug. Caraca, mano. Apertei! Apertei! Caisada! E aí... Ah! Eu acho que Eu já tenho que começar a pensar no Summon, hein? Acho que já deu de ficar sozinho. Ah, não. Vem cá pra mim poder ver melhor. Ah, não. Ah, não. Vem cá pra mim. 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 Vem cá pra mim. Vem cá pra mim. Ah, não. Vem cá pra mim. 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 Ah, aí, tá vendo? É, eu quase dropei o jogo naqueles dois chefes lá Ainda bem que eu encontrei essa arma aí que matou eles Se não, era capaz de eu desistir também Vamos ver de novo o filminho, né? O filminho foi mó legal Música, a música é foda, é Essa luta aí não dava pra lutar com Com trilha sonora de banda, não Maneira essas borboletas aí É, excelente, o design dela é fantástico, né? Tanto na primeira forma, quanto na segunda Que nem o Duque comentou lá que ela era tipo uma Uma valquíria, né? Um pinduca de olho na PPK Ele deve estar falando Corona, como que tá rolando esses negócios aqui nessa live? Ai, que ela cai e depois explode Eu achava que já caía já explorando Bom, mais um aprendizado, né? Mano, é isso, caralho Esse pinduca é... Já tá começando já... Ficar estranho, mano Qualquer buraco já tá se metendo, mano Isso é louco Ai, meu Deus do céu Eu acho que pra ela o melhor mímico O melhor... O melhor cinza é o do mímico mesmo, né? Nossa, até do Summon Ela arranca quase metade da vida com esse ataque Tchau 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 Deixa eu ver um salismã maneiro aqui pra colocar Não, é da hora, é da hora, é um bom chefe, mano, um bom chefe Muito bom, muito bom Não, é que nem assim, tipo, aquele chefe que eu matei lá no furacão, aquele eu não gostei E deu pra ver bem rápido que ele era um chefe Pyre Esse aqui não, esse aqui é maneiro Bonzão, bonzão Assim, eu não gosto de ter dois HP, sinceramente, eu já falei isso mil vezes, né, que eu acho ridículo Mas... Mas, né, bom Não, esse aqui vai tirar muito a minha defesa Não, 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 não Opa, e aí, Danizinho Salve, salve, cara Seja bem-vindo aí, mano Como é que tá? Tudo suave Isso aqui vai diminuir pra caralho minha defesa Mas, né, quem se importa Muito pouco a vida Se for até passar ela hoje, acho que a minha é zero Aí, ó É, eu não sei se vai rolar, não Matar... Ai, cacete Matar ela hoje Nem cheguei na segunda forma direito Consegui nem lutar lá Morri as duas vezes pro meteoro Não, mas só de saber que eu tô perto, assim, relativamente perto de zerar, já fico feliz, já Não, mas só de saber que eu tô vendo Sim, sim, é Não, na segunda que eu morri, eu saquei já o esquema É que eu achei que ela caía já explodindo Droga Ah, opcional É aquela... é aquela parada lá do... daquele medalhão, né Se eu sugasse a vida dela, seria bom também Tipo Bloodborne Olha o pulo do mim Porque você vê, né A luta contra o... Aquele cachorrão lá Tipo, toda vez que eu morri era uma frustração do caralho Porque parecia tão idiota Eu sempre tava morrendo por um jeito besta Porque, tipo, a luta era zoada Aqui, tipo... Não é assim Tipo, é acertar aqui o rolê Mas é interessante o negócio Espero que o último chefe preste Porra! Mímico burro! Era só dar mais um tapinha nela E agora? Eu vou... eu vou ir morto pra segunda fase? Meu, não tinha estamina Ah... Ahahahah Eu sou Melenia, Blade. Eu vou tentar mais três vezes. Se eu soubesse, já começaram a live mais cedo. Sim, eu também acho isso. Eu também acho assim. Pelo hype que vocês estavam falando lá, eu achei que ia ficar umas cinco horas. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vai ser umas duas. Tá bom, né? Amanhã eu já chego nela. É, mas é comunidade de souls, né? É, o pessoal tem um waifuismo que só exagera, né? Uma chefe da hora. Ainda parece pelada, mano. É. É. Ah, que merda. Ela mira em mim. Eu achei que ela caía num lugar específico. Três coisas que eu já aprendi sobre essa porra aí. É. 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 Desses quatro que você citou aí, dois eu não gosto muito, né? Que é a o... A Frida e a... A Maria eu gosto. A Maria eu gosto. A Maria eu gosto. A Maria é bem legal. A Frida eu acho uma merda, mano. Oi. Tapa 5, piores chefes para mim. O que é isso? É, os príncipes, né? Nossa, mano. Sou os chefes que eu mais morri até hoje. Até hoje, hein? Sou os chefes que eu mais morri foi aqueles dois, mano. Minha build tava muito cagada pra eles. Eu fui turrão, fui querer jogar... Fui querer jogar com a bola de fogo lá. Nossa. Pra quê? Se eu tivesse usado espada, tinha metade do tempo eu tinha matado. Vestígio do berço do caos. Ué, o Ornstein Smoll também, é. Nossa, é. Esses dois foram uns puto do caralho, mano. Nossa Senhora. É porque a série já tá tão longa com tanto chefes que a gente esquece, né? Mas esses dois foram uns, nossa, velho. Horrível, mano. Tipo, assim, são um bom chefe, né? Mas, tipo... Muito difícil. Mas sabe um chefe que... Sabe um chefe que eu também... Ficou marcada ferro e fogo pra mim? E nem é tão épico assim, nem um pouco épico, na verdade, é o Capra Dimon. Porque... Eu acho ele escroto, só que, tipo, é muito difícil, mano. Tipo, você não tá acostumado a lidar com aquela besta ali naquele lugar tão pequeno e os cachorros, mano. E a área é mó ruim de chegar, nossa. Pô, agora sim, hein? É, nossa, não. O Capra Dimon foi... Foi pesadeloso. Oh, finalmente, segunda... Ah, que fácil! Eu tô mudando. Ah, que fácil! 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 Ok. Blah, nossa, é... Sim, Blight Thaw é... Foi uma... A parte que eu quase larguei Souls foi no Tomb of Giants. Mas o Blight Thaw tá ali, ó, colado. O Tomb of Giants, eu... Eu fiquei... Tipo, sério, uns três dias presos naquela parte. Eu sonhei com aquilo. Tipo, eu tava tão... Tipo... Com aquilo na cabeça. Desesperado, tentando sair daquele lugar. Eu lembro que eu sonhei com aquela merda. Foi, foi, foi foda. Caralho, mina. Não, eu nem queria, né? Eu nem queria dar dica. Mas você... É, fica difícil, mano. Você vê a pessoa sofrendo ali do seu lado. Ai, ai. E você não ligava, né? Você não ligava? Deu da dica aí? Vi, é, não. É, não. É o YouTube. O YouTube ajuda muito, mano. Eu achei que ia quebrar a postura dela. Eu achei que ia quebrar a postura dela. É, era um jogo diferente, né? Um jogo diferente e difícil, né? E olha que o 2 eu considero o mais fácil, né? Da franquia. Mas quando você joga ele da primeira vez... Não é, né? Hoje em dia... Aquele mamão com açúcar que foi quando eu joguei aqui, né? Uns meses atrás, aí. Um raio lá. Brincadeira de criança, né? É o Deranel de cebola. Aqueles Onion Rings, hein, Dani? Cebola empanada. E até com fome, mano. Morria que nem vermelho para os andos mais bizarro, é. É, que nem o Emerson. Os inimigos com tocha em Dark Souls, né? Que são os maiores pesadelos, né? Mais difícil que Black Knight. E aí Eita porra. Para mim o... Caralho, o Neo é difícil. Neo é difícil. É, eu acho que eu cheguei até a comentar com o Ouriço. E devo ter falado nas lives de Neo. Que eu falei, eu acho Neo mais difícil que Dark Souls. Eu achei. Tipo, não foi uma experiência. Ai meu Deus, cara, eu não consigo passar disso. Não foi que nem o primeiro Dark Souls, né? Que era desesperador a ponto de eu desistir. Mas eu achei ele mais tenso. Muitas vezes eu achei ele mais difícil. Alguns aspectos, né? Dele, para mim, ele tornava ele mais difícil. Difícil de entender as... É, não é. Ele é mesmo. Ele é mesmo. Não é um jogo tão... O Dark Souls é simples. É direto, né? Você quer destreza, você vai lá e taca em destreza. Já era. No Neo tem o lance das habilidades. Ele é um jogo muito complexo, né? O Sekiro é, o Sekiro é. Realmente, o Sekiro para mim é o mais difícil de todos. Ele eu não consegui nem avançar. É, o Sekiro é pronto. Aí, o Sekiro eu desisti. Falando em desistir de jogo... O Sekiro eu achei difícil a ponto de desistir. Ah, fica pegando aqui. Tem que esperar um pouquinho. Não, tudo bem. Não, é. Essa última do Neo foi... Uma minha, Doug. Ali eu consegui explorar o jogo muito bem. É, agora é tranquilaço, né? Não, não. E o Neo, ele é gigantesco, né? Caralho, a primeira vez que eu zerei, eu zerei em 60 horas, mano. Nossa, eu tava tão de saco cheio daquele jogo. Tipo, eu tô cansada do Elden Ring. Mas o Neo tava de saco cheio. Tipo, eu queria só acabar. Eu só queria que acabasse. Quando acabou, foi um alívio. Falei, ah, porra. Afinal, eu posso jogar outras coisas. Caralho! E aí, fia? Porque, tipo, eu não esperava que ele fosse ser tão longo, assim. Pelo estilo de jogo que ele é. E ele foi, ele foi. Mano, acaba, eu quero zerar. Eu quero jogar outra coisa, mano. Se eu começar outra coisa, eu vou desistir de você. Acaba, pelo amor de Deus. É, o Doug, o Neo, o Neo, o Neo, ele sai do Neo, mas o Neo não sai dele, aí, ó. Falou, já tá com vontade de voltar. Mais 400 horas, hein, Doug? Você consegue, cara. E aí Ah, sim, Orisso Vai criando É o que você vai jogar em live? Esse aí? Você vai criar? Ou é um pra só jogar offline? Nioh é jogo pra... Nossa Mãe do céu Duas mil horas, mano Eu não sei se eu já joguei um jogo por tanto tempo Acho que não É, isso aí, meu sonho Isso aí, mano Já deixa pronto Que aí já poupa tempo da live, né? Quando você for pra live Você já tá com o personagem criado Só pode jogar, né? Melhor ideia, mano Duas mil horas pra fazer 100% Ah, é É tipo... É pique jogo online, mano Loucura, né? Tá, eu falei que era as últimas três E já fui outras 20 depois dessa, né? Cheguei a tirar metade da segunda barra de vida dela Agora sim, as últimas três Pra finalizar Antes que dê 11 horas Quer dizer Vai dar 11 horas, né? Mas enfim Ah, sim Não, é Você tá certo, mano Melhor coisa é fazer agora logo Eita Quase que ela me agarra Esse é o mimicão que eu gosto Que ela me agarra Que ela me agarra Ah, ele é foda Ele fica lá parado Tomando Aquele ataque dela Putz Depois eu vou testar com outros Com outras cinzas E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que droga. Eu sentia que essa tava boa. Puta, mas é que é foda. Quando ela acerta, acaba a luta. Foi bom, foi bom. Eu sentia que essa tá boa. Eu sentia que esse ritmo frenético e hoje é quinta, né? Então, provavelmente, segunda, acho que no máximo terça-feira eu tô zerando esse jogo. Então, é isso. Valeu pra todo mundo que eu vou ver aqui se tem alguém pra fazer uma raid, né? Mas já agradecendo a todos que compareceram. Foi louco, foi louco, foi louco, Orisso. Foi muito bom, mano. Ah, o Age, o Age tá em live, ó. Boa. Quando eu tenho chegado, a gente vai live pro chegado. Quando eu não tenho, a gente escolhe alguém aleatório. Mas é isso. Vamos chegar lá na live do Age. E valeu, Doug. Valeu, Orisso. Valeu, o povo todo que apareceu. E amanhã... Amanhã... Tamo aí de volta. E... Até, gente. Falou... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri